Carro Mendes, agora aqui na 15 de novembro, na verdade eu estou no bairro Glória, na nova Globo Renault do bairro Glória, que quer que você comece 2018 com um novo carro na sua garagem. E nada melhor do que você vir para a nova Globo Renault do bairro Glória e fechar o melhor negócio na sua vida. Para a primeira semana de 2018, as ofertas estão imperdíveis. Olha só a primeira super oferta. Eu tenho para você, aqui na nova Globo Renault do bairro Glória, o Renault Kwid, a partir de R$ 29.990, a partir de R$ 29.990, na nova Globo Renault do bairro Glória. Para começar 2018, tem Renault Sandero Vibe, com rodas de liga, mais GPS, retrovisor elétrico, por R$ 47.990, R$ 47.990. Para começar 2018, com o Renault zero quilômetro na sua garagem, na nova Globo Renault do bairro Glória, tem Renault Duster UROC, a partir de R$ 69.990, a partir de R$ 69.990, para fechar as ofertas da linha zero quilômetro, tem Renault Sandero Step Away, a partir de R$ 59.990, a partir de R$ 59.990, Mas na nova Globo Renault do bairro Glória, além das ofertas mais incríveis na linha zero quilômetro, tem também os melhores semi-novos. Olha só a primeira super oferta, Renault Logan, este é um expressão 1.6, ele é completo, o ano é 2017, por R$ 42.990, R$ 42.990. Agora, para fechar as ofertas dos semi-novos da nova Globo Renault do bairro Glória, nós preparamos para você esta super oferta, Toyota Etios, modelo hatch XLS 1.5, o ano é 2013, por R$ 30.990. Eu disse, apenas R$ 30.990, então para começar 2018, com um novo carro na sua garagem, você precisa vir para cá, vem para a nova Globo Renault do bairro Glória, que tem as melhores ofertas para começar 2018, esperando por você.